Música Vivemos numa sociedade do medo e do ódio, do desmonte das políticas públicas e dos direitos conquistados, da destruição ambiental, da continuidade da violência contra os povos originários e seus territórios e contra os defensores de direitos humanos. Nestes tempos, Rosa Luxemburgo nos anima e nos inspira a continuar lutando por liberdade. Liberdade de ser e pensar diferente e liberdade de apostar na sociedade do bem viver para todos e para sempre.